Obrigada, Sra. Presidente. Para os veres, o transporte ferroviário sempre foi fundamental para uma estratégia integrada de desenvolvimento. Reconhecemos a importância e a urgência da requalificação da linha ferroviária do Oeste, que é essencial para o desenvolvimento ambiental, social e económico da região e um eixo estratégico da rede ferroviária nacional. Esta modernização tem sido uma reivindicação das populações, de agentes económicos e de autarcas, uma vez que a linha foi votada ao esquecimento por parte de sucessivos governos. Situação que não foi mais longe devido às lutas, entretanto, travadas. A requalificação desta linha representa uma melhoria significativa das condições de vida das populações. No entanto, o plano de investimentos em infraestruturas, Ferrovia 2020, apenas prevê a requalificação do troço entre Melesas e Caldas da Rainha, ou seja, somente 103 km dos 198 km que compõem a referida linha, omitindo o restante troço entre as Caldas da Rainha e o Lourissal, assim como a ligação à Figueira da Foz. Na perspectiva dos Verdes, esta requalificação, apesar de positiva, é insuficiente e não eliminará por completo os problemas atualmente existentes, ficando à canta possível e necessária requalificação, não sendo possível ultrapassar e resolver de forma definitiva os problemas estruturais que a linha do Oeste hoje em dia apresenta mantendo-se desta forma subaproveitada. Deixar de fora parte do troço fará com que se anule o efeito positivo da intervenção que venha a ser feita e será manter os problemas antigos, o que não faz qualquer sentido. Razão pela qual consideramos que é importante que a deliberação da 8ª Comissão se pronuncie favoravelmente em relação à requalificação na totalidade do troço da linha, caso contrário estaremos perante uma total falta de compreensão da importância regional desta linha. Sobre a realização de estudos para avaliar a viabilidade de uma ligação desta linha a Lisboa através do município de Loures, apenas queremos realçar que eventuais estudos não devem atrasar ou inviabilizar o início dos trabalhos de requalificação. Chamamos também a atenção para o facto de o Plano de Investimentos Ferroviários dar prioridade aos investimentos no transporte de mercadorias em detrimento do transporte de pessoas, o que acaba por se ver refletido na proposta de requalificação da linha do Oeste, o que a nossa entender deveria ser revisto, pois o transporte de mercadorias não é a única razão para justificar a requalificação da linha. Não sendo esta linha, as opções que restam às populações desta região são o transporte individual e o transporte rodoviário, que não se apresentam como as soluções mais sustentáveis como é natural. Dizer ainda, para terminar, que consideramos que neste processo é fundamental ouvir os agentes com interesse no assunto, nomeadamente a Comissão para a Defesa da Linha do Oeste. Obrigada.